Atenção para o toque de 5 segundos Amigos internautas, aqui quem vos fala é Paulo Aurich, comandante da Ship of the Road, Escola Coração e vos apresento do Rio de Janeiro ao Santuário de Nossa Senhora de Aparecida em São Paulo, Brasil Pessoal, bom dia pessoal, pessoal, hoje quinta-feira, de 9 de fevereiro, certo? É 9, é 8, bom gente, lança o seguinte, estou aqui com o carro arrumado, já, colo a coração já pronta, fiz uma revisão na mecânica antes, comprei até algumas coisas que foram muito patentes que eu ia ter problema, mas tudo resolvido, agora são 6 horas da manhã, 6 e 5 e é pé na estrada, certo? Pau na máquina, ainda vou aqui tomar um café, certo? Mas o carro já está todo arrumado, e eu estou saindo aqui do Rio de Janeiro, vou ainda lá em Realengo, depois vou fazer umas compras no Atacadão e partiu para lá para a igreja Nossa Senhora de Aparecida, vou visitar lá Nossa Senhora de Aparecida, pagar promessa que eu não fiz mais, conhecer também a igreja, fazer uns vídeos lá, tá? Então agora é estrada, valeu, fui! Bom, pessoal, já estou aqui na Avenida Brasil, só que é o seguinte, como eu tinha que passar lá na minha filha em Realengo, passei em Realengo e quando eu saí de Realengo o GPS apontou para Angra, certo? Eu estou subindo na Avenida Brasil na direção de Angra, mas eu sei que pela Dutra eu também chegava lá, agora eu não sei qual é o caminho mais rápido, se por aqui tem lá na frente um desvio que vai me jogar lá em Aparecida. Eu sei que o itinerário que ele fez foi esse, eu vi a rota, mas não liguei muito não. Ele sempre faz a rota mais rápida. É, pessoal, chegou bem ali antes, muito antes, meio assim, alguns quilômetros pela Rio Santos, aí eu peguei outra BR, certo? É a BR, estou aí na caminho da BR-116, certo? Para pegar exatamente a Dutra, certo? Agora eu não sei se esse caminho é mais rápido, se seria melhor eu ter pego a Dutra desde o começo, certo, ali na Jardim América, ou se vindo pela Avenida Brasil em direção a Angra e pegando essa rodovia aqui, pegando a Dutra um pouco mais de cima, seria melhor. Então, bom, conheço, né, a primeira vez que eu estou rodando por aqui, por essas áreas aqui. Aí vamos em frente, de atrás vem gente, porque a paisagem é muito bonita, olha só. Estamos aqui na lateral da serra, acredito que essa seja a Serra do Mar, certo? Porque essa é a Serra do Mar, olha, parte do litoral do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, aqui nós estamos lateando pela direita a serra. Ali tem uma formação que parece até uma pirâmide, pessoal, eu ouvi falar de pirâmide secreta, ali dá um certo, acho que é uma pirâmide, mas é uma formação geológica natural. Bom, pessoal, nesse trecho aí eu estou subindo, comecei a subir a Serra das Araras. Eu tirei o som original porque estava vendo interferência aí do rádio e eu não percebi quando estava gravando. Então, gente, essa paisagem aí é muito bonita, muito show de bola, de tirar o folho. Quer dizer, aí a gente já nota uma diferença muito grande na vegetação, um clima assim, como um clima de, não é semi-álido e nem é árido, é um clima, como era que dizia quando eu estudava na escola, temperado. É um clima temperado, assim, temperatura aí entre 25, 20 graus. Há um tempo muito bom, não estava chovendo e eu aproveitei bastante esse trecho aí da serra. Não é uma serra assim que diga, oh meu Deus, como essas subidas são íngremes. Não, era uma serra normal, subida bem acentuada, sem muitas dificuldades para o carro. E assim eu fui em frente. Vamos saindo do rio e entrando em São Paulo, que aqui é a divisa entre Rio e São Paulo. Entramos em São Paulo, a parecida ainda está a 71 quilômetros, vai dar aí talvez uma hora, é mais ou menos uma hora, para chegar lá. Já comprei minha mamita, parei no lugar ali, mamita da sogra, vida caseira, aí comprei. Parece boa. É, 22 reais, eu procurei encher ela bastante, foi eu que montei, mas só veio um pedaço de carne. Lá para baixo é dois pedaços aqui, um pedaço só. A coisa está dividida ainda. Amor, vamos ver se eu vou no supermercado, alguma outra coisa, porque se sobrar para a janta, eu tenho que ter a mistura. Aqui o trecho é muito bonito. Tem rapazes que estão, porque eu devo fazer esse som. Pois é, aqui é o trecho, é muito bonito, é muito show de bola. Acabei de atravessar as fronteiras entre Rio e São Paulo. Parei no lugarzinho ali, onde eu comprei uma marmita de 22 reais. Acredito que vai dar para o almoço e janta. Não foi aquela marmita bem surtida, que tem umas que é meio pulosa. Essa não, essa foi uma marmita assim, daquelas médias. E 22, com direito a um pedaço de carne. Bom, é, parece que não é suficiente, mas o cara para não aumentar o preço, provavelmente, tira um pedaço de carne, porque há um tempo atrás aí era dois pedaços. Certo, agora só é um, então a coisa mudou. Mas aqui é um trecho muito bonito. Como é que, quando a gente entra em São Paulo, a coisa muda de figura. Não sei porquê, que parece que é mais cuidado, o asfalto é mais, é melhor. Ó, é a riqueza do estado, né? É isso que... Pessoal, tem um rio aqui do lado, passando. Eu estou andando em uma velocidade média de 80 quilômetros, não mais. Bom, pessoal, eu vou desligar aqui e agora eu só vou ligar em Aparecido. Pessoal, pessoal, cheguei aqui em Aparecido. E foi fácil achar o estacionamento, porque eu acabei entrando na cidade. Aí, estou entrando na cidade, dá a volta para cá, dá a volta para lá. Engraçado que a gente vê isso aqui lá da Dutra. Olha, tu vê bem a torre, tu vê o local, mas aqui dentro, pô, dentro da cidade é muito difícil você ver. Tem os prédios, outros prédios, nem parece que é aqui. Eu ficava na dúvida, será que eu estou no lugar certo? Entendeu? Mas tá. Outra coisa, embora... Já encontrei um amigo aqui, ó, na combinha. A combinha é muito bonita, muito show de bola. É bem acabadinha e bem, como é, conservada. É a Mabel, certo? E aqui está a cola coração. Ali tem outro aparelho. É um motorhome mesmo. E eu ainda nem almocei, já vai o quê? Já vai para duas horas da tarde. Eu vou almoçar agora, preparar a minha comida. Estacionamento é grande, é enorme. Aqui é só uma área onde fica os motorhome, certo? É bem preparado aqui para ficar motorhome, pessoal de camping, certo? É porque... Agora, diga aí, o preço, a Kombi é R$ 45,00. Mas qualquer outro motorhome, tipo motorhome, eles cobram R$ 90,00. Pois eu tô bravo, hein? Mas, e outra coisa, é válido por 24 horas. Passou de 24 horas, vai dobrar. Então, eu pretendo sair daqui amanhã, meio-dia ou 11 horas, por aí assim. Valeu, foi. Aqui também tem os banheiros, olha só. É, falar nisso, já que eu tô com a mão na massa, aqui tem, ó, exclusivo feminino, certo? Bebedouro, tem chuveiro. Eu não sei se tem chuveiro elétrico. Aqui tem o sanitário só feminino. Acho que deve ter. Se não tiver, é mais raro não ter, tá? Mas, as duas bebedouras. Tem um lavatório ali, ó, pra se lavar as coisas, entendeu? Depois eu vou lá conversar com aquele pessoal ali, que a gente tem que se socializar, certo? É o que eu digo. É assim que a gente faz amigo e conhece pessoas novas. Aqui é o banheiro, certo? Os banheiros são bons, tem os vasos sanitários, tem vários vasos. Eu acho que muita gente já viu o vídeo daqui, mas não tô vendo aí o chuveiro. Tem chuveiro, né? Bom, deixa eu ver se é isso aqui. Não, tá fechado. Chuveiro? Onde é o chuveiro? Aqui. Não, tá fechado. O cara disse que tinha chuveiro, que tinha a hora de tomar banho. Era de seis às... Às x horas. Ah, tá aqui, ó. Tem mais uma entrada aqui, masculina. Provavelmente, esse aqui... É que é o chuveiro. Você está aberto? Não, não está aberto, não. Bom, ah, já é pra cadeirante. Bom, depois a gente acha, se acha. De repente, é lá do outro lado. Certo? Porque aqui é um prédio com outro anexo do outro lado. Deve ter chuveiro, assim. O cara falou que tinha. Certo? É isso. Tem vasilhame pra colocar lixo em todo lugar. O lugar é todo, assim, semi-asfaltado. Ou então, com brita. Tudo muito plano. Certo? Quer dizer, não tem dificuldade aqui, não. Vou falar nisso. Vou cuidar do meu rango. Valeu. Fui. Bom, pessoal. Olha só. Almoço já frio, porque comprei 11 horas. Demorei muito a achar isso aqui. Procurando aqui pra entrar no estacionamento. Já entrado no estacionamento. Mas, é que eu achei. E macarrãozinho com arroz, saladinha de pepino, brócolis e tomate. E uma coxa de... Uma coxa, não. Uma sobrecoxa de frango. Não tá muito frio, não. Tá morninho. Podia esquentar, mas... Até esquentar, a fome é... A fome é demais. Já são duas horas. E eu, com fome, eu sou um animal ferido. E gordo. Valeu. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto